Ué, por que que o cara pegou um singue de top? Cara, não sei do que eu jogo, de gragas. Eu acho que a Riot devia incentivar os influenciadores de LOL a jogar Free Fire. Que aí a galera que joga Free Fire vai ser obrigada a ver a live dos caras de LOL. E aí o LOL vai crescer mais. Salve, salve, salve. Ô, Lupe, você sabia que o LOL tem 30 milhões de jogadores ativos? 30? Não é mais, não? Ativo, na verdade, né? No mundo. É bastante, pai. E sabia que o Free Fire tem 80 milhões, Lupão? Ah, o Free Fire roda no meu Nokia que eu tinha na escola, pô. Eita. Aí, Lupão, force time e gragas, hein, mano? Lupão, você sabe que em quantos paus... Você faz em uma canoa? Você faz, né, na verdade. Caralho, Lupão. Fazer com... Como é que você sabe dessa? É só você pegar o pau e dar ali no meio ali e fazer um... Caralho, Lupão. Sou main... Main canoa, né, velho? Main canoa, velho. Que faz o... Que vai pra selva lá e sobrevive na selva. Lupão. Ah, vai se foder. Os caras são muito bons, mano. Tá trolando, certo? Lupão, não é por nada, não. Azedou, azedou um pouquinho. Azedou um pouquinho. Bate nele, caralho! Porra! Ah, Lupão. Fodeu, mano. O cara saiu vivo, velho. Que isso? Tu não dava auto-ataque? O auto-ataque do seguinte tava no CD, mano. Caralho aqui também, que eles vão entregar. Não, se jogar pelo bot, a gente faz história aqui, tá ligado? Mas tem tudo. Na real não, ela não tem flash, não. Ah! Ah, acabou esse jogo. Não, creio. Talvez dê, Lupão. Lupão, você acha que foi bad minha de não tá na jungle e ter givado o bot side? Não, a gente jogou mal. Nível maior pra ter sido full stomp. É que, tipo assim, na minha leitura de solo Q, quando eu vejo que, tipo, os caras não tão dando cover na minha jungle, tipo, o mid tá VFK, eu só givendo e entrei na deles, tá ligado? Foi bad nossa mesmo, não lembro. Vai, você não pode errar isso, não. Loh, o maluco errou. Ah, cara, é muito bom de bike, né? Ah, se fudendo, pô, eu tô escrevendo uma história aqui, filho. Eu vou fazer o xepe aqui e colo o bot. Lupão, na velocidade, dando chase, por aí, show, na outilheira. Nossa, nem cliquei, velho. Ela não tem flash. Nice, god, velho. Nossa, god do god. E aí, tem os olhos já. Tamo bem, tamo bem. Esse jogo aqui é pra, tipo assim, é pra feedar, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, não vai dar não, velho. Full my bad, cara. Ah, vida do Vision, mano. Lupão, eu quase dei double kill, mano. Eita, tiltamos uma trucaz. Boa porra! Preciso de smite só. Preciso de muita coragem aqui. Tá safe, tá safe. Porra que dá uma cauda essa, né, velho? Oh! Tá de boa, eu pago a conta. Se a gente confia antes, eu acho que dava bom, velho. Mas não tinha como confiar antes, porque isso já era over do Grover, mano. Pô, agora que eu vi, Lupão, eu tô trolando, mano. Tava com a iluminação desligada aqui, a maior cota. Tem que ganhar streamer, né, velho? Tem um ar, gente, pá. Mano, o Gragas bebe água, né? É possível, velho. É o Gragas sóbrio. É, meu Gragas tá sóbrio, velho. Ele só funciona bêbado, rapaziada. Mano, eu tenho flash, bota, tenho tudo. Mano, eu acho que já... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou soltar ele aqui na lane pros caras já entenderem que tem que ir top, velho. Transformem esta forma decadente em muuuu-ra! Ah, Lupão, olha esses olhos, Lupão! Pode, pode, pode. Gamers Club! Lupão! Meu amigo, eu... Ah, eu flechei com o W, não com o E, velho! Ah, eu flechei dei W, velho! Ai! Mano, eu... Ô, Lupão, na moral, você não tá entendendo. Eu ia dar E, flecha e stunar os dois ali. Ai! Eu falo que o meu Gragas bebe água? Vamos forçar o Baron. Já, já o pai aqui tá full. Tão lutando, tão lutando. Ah! Nossa, NA. My bad. Tá em casa, tá em casa. Baron? Eu acho que a gente não tem dano, papo reto, velho. Mas eu acho que ainda dá ou não? Quer acertar o Baron? Não, melhor que pagar tempo. Tá aí, na moral, Lupão, acabou o game. Agora acabou? Não, falta só fechar a Void. Tem que forçar o Baron e brigar, mano. Não tem caô não. A gente ganha fight easy. Ela tem zones agora, tá? Vou fazer o Baron. Ah, o pai que deu B, porra, NA. Ai, ele tem TP. Boa. Vou voltar todo mundo lá. Eu não tenho flash pra virar tão bem. Ainda bem que o meu bot é diferenciado, velho. Ah, na real? Leva o mid, hein? Eu tava matando... Eu tava com o Pike lá. Vocês fazem Baron? Ah, faz o Baron aí. Vai, foda-se. Demora, mas faz, né? Ai, que caralho. Eu tava beitando os caras, mano. Caralho, vocês fazem rápido, hein? Se não ganharmos nesse Baron, fodeu. O pai que não consegue comprar mais item. Não, o cara fez tudo isso pra guivar o Baron? Meu Deus, né? Tô desacreditado que ele fez essa merda. A gente matava o Baron, a gente ganhava o jogo. Tô desacreditando, pô. Ele achou que o Gasparzinho ia roubar. Vai, vamos ganhar o jogo agora. Vamos embora. Gra... Ah, Lupão. Fiz story, hein, mano? Oh, dá pra dar GG, hein, mano? Não, faz o Baron, faz o Baron, faz o Baron. Faz, Baron. Meu Deus, que time tanso, velho. Vamos pegar o drag lá, velho. Eles são muito bons. Puta que pariu, mano. Que desespero. Eu só queria puxar o wave, velho. Nossa, Lupe do céu. Esse game aqui tá lá no YouTube, mano. Ai, caralho. Que senhora chega de viver. Depois dessa, tô indo malhar, velho. Não for o build, Lupe. Se não for agora, não é não. Oh, você viu o double kill que eu dei ali, mano? Os caras tão fazendo o play no Shinged. Olha que inteligente. Mostra, Henrique. Maralho, diabo. Bora, Lupão. Don't stop the chase. Keep going. Keep going, Lupe. Come on. Hit the tower. Hit the tower. Oh, man. Nice, Henrique. Eita. Caralho. Dá nem pra encostar no boneco. Os caras só deletam. Olha o Pyke. Olha o Pyke. Olha o Leão. Olha o Leão de Pyke. Pyke de Leão. Pyke, flash foi esse. Nossa, fodeu. O cara... Minhou, 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 minhou. Não, não minhou, não. Tá safe. Eu de Kiana, velho. Eu de Kiana. GGzada. Ganhamos do seu xará. Do meu xará? É, o Matos. Vocês não estavam jogando o duo hoje? Ontem, esses dias. Olha o Zonias, olha o Zonias. Nexus open, hein, guys. É só bater. Você quer que eu dei cá em quem, Lupe? Só escolher. Só apontar e escolher. Ah, Kaisa. Eu vou nela então também. Eu tenho flash pra ela. Ah, você vai nela também? Não, você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Vai daqui, caralho. GG. Ah, Lupão. 100% de we hate, mano. Não tem como perder, não. Beating, Lupe é muito cheatado, velho. É, rapaz. É por isso que eu não gosto de jogar duo na live. Senão vocês já sabem o que vai acontecer, velho. É free game, velho. Quando eu tô solo ainda dá pra... Pô, será que ele vai ganhar ou perder? Mas duo não tem como. Tá ali no pão. Xesquim. Passar uma adição, rapaziada. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando de coração. Duco no pão aí. Ultra hard. Pum, 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 pum. Ah, caralho. Tô cheatado. Eu tô cheatado hoje. Deixa eu beijar lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Woo, puta, grego. Obrigado.